Fala galera linda, ligada no canal Sertão Animal E no vídeo de hoje pessoal, como vocês estão vendo Vamos acompanhar a movimentação dessa linda série Ema Com seu pequeno filhote no ninho Infelizmente só é um filhote Ela cortou uma bota a três ovos E dessa vez aí só nasceu um Os outros devem ter gourado né Eu não sei que o tempo aqui estava um clima muito modificado Uma hora fazia frio, outra hora fazia calor E isso pode ter influenciado o ovo a não nascer Então só nasceu um filhote Com certeza ele está sadio, firme e forte E a mãe Sariema está sempre protegendo ele Até ele poder crescer e sair do ninho né Então vai deixando seu like aí no vídeo Se você não é inscrito no canal se inscreve E ativa o sininho das notificações Para ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos E fique ligado no vídeo aí que está muito lindo hein Olha só a mãe Sariema Eu acelerei o vídeo um pouquinho pessoal Para não ficar muito grande Se não ia ficar um vídeo muito grande E vocês não ia assistir tudo Então acompanha até o final desse vídeo E vocês vão ver ela cantando aí em cima do ninho ainda E agora ela está fazendo uma limpeza no ninho Ela fica olhando a movimentação ao redor Que é essa limpeza muito atenta e muita risca Qualquer movimento estranho ela já sai do ninho Que é para não dar pista Nesse momento ela está deitar de cima do filhote Para aquecê-lo um pouquinho Agora acompanha ela cantando de frente com a câmera Que cena espetacular Olha só pessoal E o filhotinho não quer acompanhar ela também E o filhotinho não quer acompanhar ela também E o filhotinho não quer acompanhar ela também Viram aí que cena linda? Essa lima cantando em frente à cama, em cima do seu ninho. Raramente essas aves fazem ninho pelo chão. Elas costumam fazer ninho em cima de mandacaros, tronco de árvores secas. Elas enchem de galho e areia. Fica um ninho bem feito. E cabe ela sossegada aí. Enquanto ela está em cima, essa é a fêmea, o macho com certeza está aí ao redor. Ele fica vigiando ao redor do ninho para evitar perigos. E a mãe fica cuidando do filhote. Ela faz alguma limpeza no ninho para evitar a chegada de insetos. É uma ave que se alimenta de carnes, ovos, frutas. Milho, entre outros tipos de alimento que elas encontram na natureza. Nessa época está uma época verde. Ela vai sair agora, vai caçar, acho que vai caçar comida para o filhote. Infelizmente a gente não capturou ela alimentando o filhote. Eu queria ver essa cena. O que era que ela ia trazer para o filhote dela comer, mas a gente não gravou. Mas o vídeo ficou da hora, pessoal. Olha só, o filhotinho é novinho. Deve ter de 3 a 4 dias de nascido. E ele ainda está pequeno. Olha, ela chegou novamente. Para analisar como é que está o filhotinho. Com certeza ele já deve estar de barriga cheia. Porque ela não trouxe alimento, ou então ela dá durante a noite. Não sei a hora que ela dá alimento a ele. Olha só que bacana a imagem. Olha, ela faz a limpeza do ninho. Para evitar tirar insetos, né? Novamente ela deita por cima do filhote. Show de bola, hein? Agora curta um pouquinho a imagem aí dela. Daqui a pouco ela anoitece. E vão acompanhando um pouquinho durante a noite aí. A vocês aí um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus me permitir, acompanhe até o final do vídeo, pessoal. Não é certo deixar o like. E compartilhe suas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.